Com a assinatura do convênio, a Santa Casa de Anápolis vai receber inicialmente meio milhão de reais. Depois, a ajuda será mensal. O valor será de 600 mil reais. Ele é um valor mensal definido. Existe com isso um compromisso que a Santa Casa faz com a nossa Secretaria da Saúde para que os procedimentos acertados sejam exatamente realizados. Então você tem, como qualquer convênio que faz, você tem a definição do que seria um consulta, do que seria um procedimento cirúrgico, o que seriam procedimentos ambulatoriais, isto aí dentro deste valor de 600 mil reais. Esse dinheiro deve ser usado principalmente para despesas básicas, como alimentação e remédios, para que assim os atendimentos de urgência e emergência possam ser retomados o quanto antes. Tem os fornecedores que nós precisamos pagar, tem os profissionais que nós precisamos pagar, porque nós usamos outros recursos para essas demandas. Então, com certeza, isso vai ajudar e muito realmente a Santa Casa abrir suas portas para continuar o seu atendimento normal à população. Há duas semanas, cartazes na recepção foram colocados informando a suspensão do atendimento. Por dia, 800 pessoas procuram a urgência e emergência na Santa Casa de Anápolis, o que significou superlotação em outros hospitais públicos. Apesar do convênio ser assinado, a diretora do hospital diz que uma grande dificuldade em manter todos os serviços se deve também ao baixo valor repassado pelo SUS e à grande procura. Falta muita coisa, desde o básico, para a alimentação, arroz, feijão, óleo, principalmente medicação, porque é uma medicação muito cara. Obrigado. Obrigado.